Já o Cruzeiro, campeão e garantido na Série A do próximo ano, só joga no domingo. A equipe, cheia de reforços livres de suspensão, enfrenta o CSA em casa. Com promessa de Mineirão lotado, o jogo vai marcar a despedida da temporada e a entrega da taça tão perseguida nos últimos anos. E pegaram essa taça, que todos os equipos queriam e ganaram ela dentro do campo, assim que, que nada, esperemos que saiba tudo bem. Nós temos que falar sobre o clássico alagoano, o grande clássico da segunda divisão nesse momento. Bom, gente, o Asa Mineiro tentou comentar sobre o Cruzeiro, mas eu posso falar do Cruzeiro porque o que me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, foi essa questão administrativa e essa questão desportiva do Cruzeiro. Foi muito bem nos dois e no ano que vem, acho que com o balanço, a gente pode comentar melhor sobre algumas movimentações que a gestão do Ronaldo fez no Cruzeiro. Mas de esportiva, a gente pode falar que, graças a Deus, deu tudo certo. E como é a vida, né? O filósofo contemporâneo aqui, Fael, fala que o Cruzeiro virou o CSA. E agora o CSA vai entregar a taça pro Cruzeiro, Fael? Fael, agora tem que ver essa rivalidade aí. Se vão querer rebaixar o CSA, porque existe muita rivalidade. Porque o CSA sapecou o Cruzeiro nesse último ano. Leopoldo, já é mais uma taça que o Cruzeiro levanta. Eu olho pra trás da fila, o América nem começa a aparecer na curva. E o Atlético começa a dobrar. Mas abre o olho, Fael, só daqui a 50 anos.